Alô, alô, você mulher! O PL quer te fazer um convite. Ocupe o seu lugar na política. O Partido Liberal possui o maior número de candidatos e candidatas eleitas pelo povo. E foi o partido escolhido pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, porque representa a nossa liberdade. O Partido Liberal é o lar da família brasileira, minha gente! O Partido Liberal é o lar da família brasileira, minha gente!